Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí? Suave Cara, é muito bem bolada essa cápsula aqui Esse aqui é mais o treinamento Assim Lançamento 3 2 1 Uhuuu Gritei Uhu Bebi água pra caramba agora Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Caraca Espera aí Diga o X Tirar uma daqui Fica assim, fica assim Cozinha de Miss Vai Aí tem uma Ligurada Que ele faz isso Aí eu tô fazendo isso E aí E aí Eu tô segurando aqui esse lado A tendência é vir sempre mais pra cá Porque normalmente pra segurando você fica fixo, né? Aí eu ia assim, eu jogava o peso pra lá Você tem a segurança aqui? Qual? Só o roxo e branco aqui não Mas aqui tudo eu pulo E aí Cápsula é o mais tranquilo Se você não vê nada A descida que é punk Acho que ela tem isso onde se ficar, né? E aí Tá comendo? Nem um pouquinho, né? Aqui nem um pouquinho Pra quem já põe tudo aqui é tranquilo, né? Vou até sem nada Pra descer mais rápido Aí a gente vai ver uma volta com a galera Como que é? Como que tá? Tá preparando? Sei lá Vai, vai Três, dois, um Fazer colagem mesmo E o barulhão, né? Na foto Tchau Tchau Bom, tem algum esquema ou tranquilo?